Pois, essas paradas aí. Mas é porque eu também me amorei quase que minha vida inteira, tá ligado? Namorou sua vida inteira? A minha vida inteira. Tipo, eu tive um relacionamento de três anos, primeiro. Aí depois de cinco. E agora de um. Caraca. Então, tipo, a minha vida inteira. Isso no colégio, né? Tipo, de três anos. Eu tive três anos, eu fui no colégio. Na sua cidade, né? É, lá. Caramba. Gente, imagina pra ele. Eu que sou o ex dela. Nossa, é ela. Bravo, é ela. Mas você tem contato ainda com o pessoal da sua cidade ou não? Tenho pra caramba. Com ele também a gente se fala direto. Tipo assim, o Vinícius é meu primeiro namorado. Eu vejo o Vinícius da nossa. Agora vai pra todo mundo. Quem é Vinícius, meu primeiro namorado? Caralho, não, não, não. Não começa com essa porra aí, não. Não, pelo amor de Deus. Não, mas vão lá seguir, vê quem que é, né? Não, também não sigo esse ponto, assim. Não sei da vida. Sim, sim. Mas sabe? Entendi. Mas eu lembro do nome. Marcou, marcou. Não, primeiro namorado, pô. Lógico. Inclusive fez eu conhecer o meu tarabalabala. Entendi. Caraca. Foi, porque aí foi em vídeo de coisa engraçada. Ah, tipo daquelas pegadinhas. Porque eu tava cantando, eu me assusto. Porque cai um raio, literalmente, sai a luz. Dá pra ver a luz? Hã? Dá, dá pra ver. Tipo, aí eu me assusto, tipo, deu caralho, um raio. Tipo assim, eu me assusto de verdade. Só que daí depois eu postei o vídeo. Ainda bem que você postou. E aí deu uma viralizadinha, assim, no vídeo. Que top. Tipo, caiu um raio. Você tá ligada? Nossa, eu meia. Caiu, literalmente, um raio. Entuparendi, na minha frente. Olá, sua casa é tipo um sítio, assim, né? Uma chácara.